Oi gente, tá tudo bem com vocês? Bom, chegou a minha caixa da Avon, chegou nesse instante, eu vim mostrar pra vocês, se você gosta desse tipo de vídeo, continua, tá certo? Aqui tá a nota fiscal, veio falando que não veio faltando nada, normal, aqui tá a caixa, vamos começar. Veio um Spirit for Men, colou em desodorante de 100ml, veio um Fluido Restaurador de Pontas, de 30ml, da Advanced Techniques, esse é o Brilho Extremo, veio outro Fluido Reparador de Pontas, esse aqui é o Restauração Intensa, também de 30ml, veio um Renew, Perfect Cleasing, gel de limpeza facial de 150g, veio um Avon Solutions Clean, de 100g, é uma máscara facial de limpeza profunda, que é isso, hum... é uma coisa de vidro, pote de vidros doce, rosas, café, é aquele potinho de café, deixa eu ver se tá lacrado, deixa eu ver se é lacrado, é não, é assim, ó, de vidro, descrito café, pra colocar café, veio um Skin So Soft, é um tubo creme depilatório, pro rosto, de 30g, veio um Avon Color Trend, um pó compacto, na cor bronze, no final do vídeo eu mostro a cor, veio um Renew, um Ultramatte Protetor Solar Entidade, FPS 50, esse daqui é o facial, e esse daqui é o Pro Corpo, de 30, FPS 30, de 120ml, vem uma loção facial hidratante, FPS 15, de 50ml, da Avon Kleskin, veio uma Big Impact, a máscara nova da Avon, veio a Avon Moda em Casa, veio um pano de prato, esse daqui é aquele que tem as rosas, veio um livro do Chaves, que é meu, A História Oficial Ilustrada, veio um Client Skin Power Up Nectron, é um creme esfoliante facial, de limpeza profunda, de 75g, veio um carimbo, para a unha, não sei como funciona ele assim, e os desenhos, veio outro fluido reparador de ponta, restaurador de pontas, esse aqui é o Wither Balance, entre 30ml, vem um batom Lux, esse aqui, não sei a cor, aqui, ouro velho, vem um batom da Ultracolor, na cor Papaya, na cor Papaya, veio outro batom, na cor Amoramate, veio o papel de conferência, todo amassado, veio um batom da Colortrend, normal, na cor Vermelho Puro, não quer focar, Ultracolor, aí esse aqui, é o Rosa Queimado, Ultracolor também, vieram duas revistas de cosméticos, é esse aqui, já do Dia das Mães, que eu vou mostrar no outro vídeo, e esse aqui é a Lucros e Novidades, que eu vou mostrar, vou continuar mostrando, só que assim, vai ser um, vai ser uma nova maneira, porque, teve reclamações, porque, teve pessoas, que não eram revendedoras, supostamente vendo esse vídeo, então, o que é que eu fiz, eu criei um grupo no Facebook, aí, o que é que eu vou fazer, eu quero que você se inscreva, se participe desse grupo, aí, vai ficar pendente, a autorização, eu tenho que, primeiro, você, primeiro, tem o que te autorizar, aí, você vai tirar a foto, do seu registro, que vem no boletinho, tá, nota fiscal, vem aqui, o seu setor, o seu código, né, do revendedor, você vai fotografar, vai enviar, privado, para mim, no meu Facebook, que eu vou deixar também embaixo, aí, eu vou analisar, seu perfil, e vou te autorizar, a entrar no grupo, tá certo, esse grupo, vai ter direito a mostrar, aí, eu mostrar, a revista do revendedor, o saldão, quando tiver, qualquer revista do revendedor, que tiver, eu vou mostrar, com exclusividade, para vocês, antes do tempo, tá, que eu sei, eu fiz isso, porque, eu sei que a campanha de vocês, vem muito depois da minha, e, para ter, tem gente curiosa, né, e aí, eu resolvi mostrar, tá certo, então, agora, eu vou mostrar, a cor do pó, tá bom, bom, gente, aqui está, a cor do pó, na cor bronze, ele é bem escuro, e aqui, é o livro do Chaves, ele é bem legal, ele tem várias fotos inéditas, aí, assim, Roberto Bolanes, grande Roberto Bolanes, são várias fotos, ó, e contar a história toda, do Chaves, dos personagens, muito bom, para quem é fã, então, foram esses, os meus pedidos, se vocês gostarem, aqui, cliquem em gostei, comentem, compartilhem, esse vídeo, tá, e agora, eu vou, mostrar as revistas, para vocês, num vídeo separado, tá, espero que vocês, vejam também, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima campanha, tchau,